Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 18 Eu já acabei de colocar um vídeo de Legends e estou trazendo aqui as novas animações nos packs do FIFA Ultimate Team Olha aí o Miller vindo correndo, olha que muito louco Se você não quer perder mais nada já clica aqui embaixo no botão inscrever-se Vamos ver se a gente bate 3 mil likes nesse vídeo Olha a próxima cartinha que nós temos aí, o grande Dele Alli informe Olha, ele veio andando, vai ter muito disso esse ano aqui no canal novamente O Dele Alli e nós temos muitas novidades e promoções para a galera que está seguindo a gente lá no Instagram Então se você não segue, siga aí, o Instagram está aí na tela Nós temos sorteios e muitas promoções, segue a gente lá que você não vai se arrepender Olha quem veio agora aí, é o grande, o mito Griezmann e a sua comemoraçãozinha tradicional, grande Griezmann Mano, olha lá da hora ali, ainda pôs a mão na orelha como se estivesse atendendo no telefone, sei lá E agora vai vir ele, o monstro, o papai Cris, Cristiano Ronaldo, olha aí Ele monstrão voando baixo aí, o Verão 94 como nós já imaginávamos E ele já veio e falou assim Temos também aí a interface de como vai ser para a gente abrir os packzinhos Agora temos o Cristiano Ronaldo com uma cartinha preta ali Todos, um meio, 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 meio parecido com o que eu mostrei para vocês aí na tela Tudo na base do roxo e verde, rosa Percebam que nós temos uma tremida, essa purpurina caindo E agora vai vir aí mais um jogador incrível aí do Real Madrid Que vem evoluindo muito, o grande Isco Dá uma olhada aí, essas imagens foram de uma conferência que a EA Sports fez hoje Olha aí, mano, que animação espetacular O Isco passou correndo fazendo um aviãozinho e depois para na frente da carta Cartinha 90 do Isco, informe, que cartinha muito boa, mano Olha os fogos, agora temos muito mais animações aí durante a abertura dos packs Eu gostei demais, cara, sinceridade Fiquei muito empolgado com essa abertura de packs que nós vamos ter aí no FIFA 18 É incrível, cara, incrível Percebam aí que na hora de mudar as cartinhas, na hora de você mandar para o clube Mandar para a lista de transferência, continua a mesma coisa O layout como nós já tínhamos imaginado É aquele layout de sempre que nós já mostramos para vocês aí no Twitter e no Facebook Vamos ter aí mais uma cartinha Agora temos uma cartinha laranja do Ascensio Um jogador que vem evoluindo muito e vem ao futuro do futebol E viu, molecada, esse espanhol aí joga muito Também veio passando no aviãozinho O grande Ascensio, jogador aí, revelação O Manchester estava atrás dele O Liverpool estava atrás dele também E ele veio aí com a cartinha 84 nessa cartinha laranja aí A cartinha laranja que é a cartinha de Man of the Match Eu curti demais, molecada Eu não sei vocês, eu estou muito empolgado As notícias vão pipocando a todo tempo aqui no canal Se você não quer perder mais nada do que rola no mundo do FIFA Clique aqui embaixo no botão inscrever-se Vamos ver se a gente bate 3 mil likes nesse vídeo É muito importante Daqui a pouco eu venho com mais novidades para vocês Temos muitas coisas nessa conferência que a EA soltou Eu estou soltando aos poucos Renderizando e já mandando para vocês Então, se você não se inscreveu aqui no canal Já se inscreva Temos novidades a todo momento do FIFA 18 Me sigam lá no Instagram Muitas novidades e promoções para você Que vai jogar o FIFA 18 no Ultimate Team Ou em qualquer modo Segue a gente lá Meu Instagram está aí na tela Eu vou ficando por aqui Daqui a pouco tem mais vídeos Um abraço para vocês Até o próximo vídeo E fui, molecada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.